A CIDADE NO BRASIL Sobre algumas variações dessa matéria tão impregnante em nossas mentes Alguns tipos e variações de espuma E eis que surtiarei dois tipos desta matéria para vos contar um pouco About a composição e aonde são encontrados E os dois tipos são Espuma líquida e espuma sólida I've been thinking about Sim, meus caros Irei começando a falar agora sobre a composição da espuma líquida Oh sim, a versão líquida dessa matéria impregnante em nossas mentes E eis que sou um indagado Aonde posso encontrar no meio natural A espuma em sua fórmula líquida Oh meu caro, diga-me Minha mente me importuna por tal resposta Eis que eu o respondo de prontidão e bom grato Você certamente já deve ter notado pequenas bolhas na água do mar Sim, meus caros Aquelas bolhas, na verdade São as moléculas envoltas por uma espécie de cápsula Que é formada pelo próprio líquido Ou seja, é um gás, na verdade Que ela é envolta por essa cápsula de água Que formam aquele efeito, aquelas bolhas E esta sim, meus caros É a espuma em sua versão líquida Ela é encontrada facilmente na água do mar Se você ver essas bolhas quando você for na praia Não se assuste Lembre-se do que vos digo Lembre-se de minhas palavras Que elas pairem sobre vossa mente Aquilo é apenas espuma Saudações a todos vós aqui presentes Irmãozinhos e irmãzinhas Compadres e comadres É nóis Minha missão aqui para vós É vos falar um pouco acerca do nosso tema Aqui do esquadrão da palavra E o nosso tema, na verdade É a espuma E eu, como minha parte da missão Irei vos contar um pouco Sobre algumas variações Dessa matéria tão impregnante Em nossas mentes Alguns tipos e variações de Espuma E eis que surtiarei dois tipos Dessa matéria Sim, meus caros Irei começando a falar agora Sobre a composição da espuma líquida Oh sim, a versão líquida dessa matéria impregnante em nossas mentes E eis que sou indagado Eis que sou indagado Aonde posso encontrar Essas bolhas, na verdade São as moléculas Envolta por uma espécie de cápsula Que é formada pelo próprio líquido Ou seja, é um gás, na verdade Que ela é envolta Por essa cápsula de água Que formam aquele efeito Aquelas bolhas E esta sim, meus caros É a espuma em sua versão líquida Ela é encontrada facilmente na água do mar Se você ver essas bolhas Quando você for na praia Não se assuste Lembre-se do que vos digo Lembre-se de minhas palavras Que elas pairem sobre vossa mente Aquilo é apenas Espuma